Pessoal, hoje a dica é como fazer um encedamento da fruta especiais. Eu deixo a banca bonita, tem uma peça aqui, encedada pra você. Você pega uma folha de papel de seda, normal, né? E você vai fazer um aviãozinho. O aviãozinho todo mundo sabe fazer. Ó, aviãozinho, certo? Com a parte bonita pra frente. Aí você vai pegar a fruta, né? Vai colocar o dedo aqui em cima, certo? Segura firme, não solta por nada. E aí você vai enrolar atrás. Olha que bonito. Então tá aqui a dica como fazer um encedamento da fruta especiais. Até a próxima dica, se Deus quiser.